Ai meu Deus! Ai gente, eu queria entrar aqui, a gente tá tomando café da manhã E o osso tá lá, ó Olha o Fred Ai ele vai entrar aí, ai meu Deus! Meu Deus, o Tocano tá aqui na nossa casa! Acho que a gente vai dar uma fruta Tá limpando Não, deixa ele cair, pode deixar Ó, agora foi! Tentando pegar meu dedo, tava no fundo Olha que legal Olha onde quiseram parar agora Ó os dois Aqui no quarto, ó Os dois Não são oito horas ainda Eles estão aqui, ó Já comeram banana E agora vieram aqui dar uma espiada no quarto Aqui não tem comida Tá melhor Então Hum Obrigado.